Olá, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o U Colecionador. E seja bem-vindo ao primeiro vídeo do quadro Ouvindo com o U Colecionador. Isso mesmo, nesse quadro eu estarei mostrando as 5 melhores músicas do Mega Drive. E é claro, se esse quadro der certo, você, inscrito do canal, e você, membro do canal, estará escolhendo a música da semana que vem. Isso mesmo. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos conhecer as 5 melhores músicas do Mega Drive. A primeira música vai ser, sem dúvida, Fling Bateria, de Sonic & Knuckles. A primeira música vai ser, sem dúvida, Fling Bateria, de Sonic & Knuckles. A primeira música vai ser, sem dúvida, Fling Bateria, de Sonic & Knuckles. E aí, vocês gostaram? Bom, antes de eu iniciar a próxima música, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque a gente vai estar trazendo sempre várias novidades. E esse aqui é um quadro novo, né? Já deixa seu curtir, seu joinha. Então, a próxima música agora é Alma Encarnada, de Castlevania Broadlines, do Mega Drive. E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram? E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Street of Rager 1 para Mega Drive. E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Street of Rager 1. E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Street of Rager 1. E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Dance Levels de Rager 1 para Mega Drive. E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Street of Rager 1 para Mega Drive. E é claro, agora a nossa terceira música é a música de Street of Rager 1 para Mega Drive. E agora para finalizar, ouviremos agora a música de Thunder Force 4, a abertura simplesmente sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí Bom galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. E se você curtiu esse quadro, deixa o seu joinha que só assim eu vou saber do seu feedback, se a galera está gostando. E você pode escolher a música da semana que vem, participe da aba comunidade aqui do canal e emoções fortes podemos sentir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e eu gostaria de encerrar esse vídeo com essa musiquinha, Mandando um abraço, um salve especial para o Rei de Aldo, que foi ele que escolheu essa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri